Oi galera, eu tô chegando agora, eu não pretendo virar um youtuber. Assim, vocês sabem como funciona esse esquema de youtuber, né? Inscrever no canal, ativar o sininho... Se vocês pudessem fazer isso por mim, eu agradeceria muito. Por favor, galera, se inscreve no meu canal. Eu tô chegando agora, por favor, eu te imploro. Eu vou ter vídeo de Minecraft, Oblox, Kogama. Vocês também podem fazer comentários. Por favor, galera. Se vocês puderem fazer isso por mim, eu agradeço.